Você também tem nada? Tenho. E também não deu nada? Não, mas a minha não. Então aqui, a gente vai voltar, mas aqui eu estava falando com ele. Você vê, esse pé de pera, ele nasceu num tronco só que está certo. E ela foi se tumultuando porque não tirou o excesso. Porque aqui no mesmo ponto tem dois. Aqui está muito perto um do outro. Aqui tem que ter uma distribuição. Ezequipeira e maçã, ele vai embora assim. Você perde a planta. Então ainda está no tempo de fazer isso. Aqui a gente põe uma borracha de pneu, um arame, bate uma estaca de madeira e amarra o arame ali na estaca e vicia ele assim. Por gentileza, segura aqui. Nós vamos corrigir essa planta assim. Olha lá. Quebrou. Não faz mal. Já vamos serrar. Eu já ia tirar porque ela é muito. Vamos arrumar ela aqui. Tem essa pernada aqui. Aquela já foi. Não faz mal. Não se assusta. Não se assusta, tá? Deixa eu filmar o ele aqui. Esse é o momento que a gente mais gosta. Vem caindo. Está aqui ali? Dá um lenço para ele. Dá um calmante para ele. Pera a garrafa de pinga lá. É revolta aí. Quer ver? Aqui tem dois juntos. Não pode. Tem que ficar um. Qual você acha que está mais bacana para o teu nariz? Esse ou esse? Esse aqui. Então esse sai. É. Vê que eu não deixo o toco. Tira a rente. Tira a rente. Enviazado para a água da chuva bater e escorrer. Para não ficar parado aqui em poção. Depois passa uma tinta aqui. Qualquer tinta látex. Qualquer tinta látex. Qualquer tinta látex. Olha agora. Nós vamos recomeçar a planta. Ela mais aliviada. Agora nós vamos organizar ela. Quer ver? Por exemplo. Aqui. Essa pernada. Essa aqui. Por gentileza. Segura aqui. Suave. Isso. Essa aqui. Por gentileza. Segura aqui. Suave. Olha a diferença da planta. Olha. Duas para lá. Por gentileza. Segura aqui. Segura aí. A borracha aqui. Um arame. Uma estaquinha. Assim. Então você está vendo. Duas abertas para lá. Duas abertas para cá. Onde vai dar fruta aqui. Aqui. E esse meio que está aqui. Esse aqui é excesso. Nasceu aqui. Não há necessidade. Porque aqui está bem formado. Se aqui não tivesse esse. Esse seria. A substição dessa. Ô Sérgio. Mas só corta esse aí. Só vai ficar legal. Não. Mas vou tirar. Não pode ficar. Ele está errado. Porque é um tronco. Está certo. Vem dois. E os dois depois abrem dois. Que nem estilingue. É norma. Só aí. Agora está legal. Agora está bonita. Vocês vão ver como agora. Ela vai ficar. Olha. Olha a cara da planta agora. Ô Sérgio. Também tem aquela explicação. Quando você enverga. A ceiva trabalha melhor. E aí. Quando enverga qualquer. A planta de fruta. Uva ou não. E não importa o que. Quando você enverga ela aqui. A ceiva fica mais leve. Mais devagarzinho. Andando. Aí o que acontece. Essa lentidão. Que você torceu um pouco. Faz dar mais fruta. Porque a ceiva vem devagar. E ajuda todos os locais. A ceiva. Porque você entortou um pouco. E aqui agora. Se for da fruta. Ele vai conseguir tratar a fruta aqui. E até pulverizar. Porque a planta não está tumultuada. Olha o aspecto dela. Esse é um jeito. Esse é um jeito de fazer. Então. Um tronco único. Por sorte aqui. Parou com o metro. Legal. Arrumamos. E ela abriu em dois. Com varas de produção. Ó. Deu para entender? Aham. Quantas saias em cada gema aí serve? A pera é igual a maçã. Quando ele dá florada. Tem uma planta lá que nós vamos mostrar. Se ela der florada. A pera é igual a maçã. Dá três, quatro peras na ponta. Ele dá de três. Duas ou três ou quatro. Não é uma fruta. Entendeu? Deu quatro. Ela está desse tamanho. Que tamanho de uma azeitona. Tem quatro. É muito. Tira uma fruta. Deixa mais aliviada. Que depois a fruta fica maior. Que você aliviou. É. Tem que desbastar. Entendeu como é que é? Uhum. Então. Quem olha. Vê o que a gente fez. Abaixamos ela. E deixamos duas pernas. Um para cada lado. Com borracha. Você está organizando o seu pomar. Você pode ter dez plantas igual numa carreira. Você deixa a mesma posição das varas. Aí é até bom para a pessoa trabalhar. Quem tem muita fruta. Fica fácil pulverizar. Colocar. Você prefere. Se tivesse fruta. Você prefere largar ela. Dar a fruta lá em cima. Trabalhar com escada. Ou você prefere. Já organizar ela pequena. Baixa torcida. Para você trabalhar em pé. É muito melhor manter ela baixa. É isso aí. Está explicado. E aqui onde ele cortou. Passar uma tinta latex. Qualquer tinta latex. Qualquer um. Que é para a chuva não dar podridão. Qualquer latex. Qualquer cor. Até para o café também serve né. Serve. Mas o correto. Correto. É uma tinta latex. Ou a pasta da calda bordalesa. Pode ser uma tinta rosa. Qualquer um. A cor que você quiser. Olha aqui. Olha. Eu já bati o olho quando entrei. Eu vi essa planta. Essa é com flor né. Então. Olha a florada. Olha. Olha aqui ó. É. Cada flor é uma fruta. Olha que nessa gema. Não está meu dedo? Chama gema isso aqui. Olha aqui. O bolsão. Repara ó. Cada flor dessa é uma fruta. Quantas flores tem aqui nesse lugar? Quatro né. É quatro frutas. É muito. Você vai tirar dois. Tira dois. Deixa eu só focar. Tira. Vem caindo. Só sai. Aí ela sai tudo. Ó. Aqui é uma fruta. Daqui ó. Uma fruta. Duas. Três. Quatro. Aqui vai dar quatro pera. É muito. Vai brigar quatro pera. Você vai tirar dois. Deixa dois. Deixa dois. Tira aí ainda. Só para a gente ver como é que é. Não. Não. Vou mexer não. Aqui o serroque é maior. Agora vamos fazer uma. Não. Não. Aqui já que é. Não. Vocês vão ver como é que é. Quer ver? Olha como o teu olho vai rodar. Por gentileza. Vem cá. Esse. E dentro daquele irmão. Vai lá para frente um pouquinho. Torce. Só segura um pouquinho. Pronto. Segura aqui. Aqui já tem dois. Esse aqui está bonito. Mas ele está errado. Olha para onde ele vai. Pega para cima para ele não lascar. Assim ó. Isso. Isso. Olha lá. Isso aqui. Eu poderia. Lógico. Nós vamos fazer uma brincadeira. Se você quiser eu vou fazer. A gente poderia fazer o contrário. Deixar essas pernadas com borracha aqui. Outra ali. E outra ali para lá. E esses de baixo. Eu tiro tudo fora com o serrote. Ou. Se a planta tivesse muito grande para renovar. Eu deixaria uma guia aqui. Esta para lá. Uma. Essa tem que tirar fora. Que não pode ficar dois no mesmo ponto. Aqui já está errado. Eu vou tirar. Olha. Olha. Quer ver. Eu vou fazer para vocês entenderem. Aqui tem dois jeitos de poda. Olha. Rente. Olha. Não deixa toco. Rente. 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 Então. Uma brincadeira agora. Então veja. Se precisasse renovar uma planta velha. Que está mal formada no meio. Que ela ficou alta e fugiu. Aqui a solução é a coisa mais fácil do mundo. Se fosse o caso. Aqui nós temos uma guia para a direita. Uma guia para a esquerda. Certo? Ótimo. Faz de conta que esta planta está com oito. Média altura. Toda errada. Olha o serrote aqui. Sai. Fica só os dois. Você renova a planta. Porque o meio está tumultuado. Deu para entender? Entendi. Entendi. Então agora nesse caso. Temos outra opção. Como ela não está tumultuada. Mas está um pouco fora do lugar. Aqui nós podemos fazer o que fizemos agora. Lá agora. Pode fazer. Esse tira fora. Esse tira fora. Agora aqui. Como ela está bonita. Eu prefiro manter isso aqui. Mas não ele assim. Mas ele assim. Olha aqui. Olha. E tem que ser só com borracha. Lógico. Porque se colocar arame aqui. Vai cortar ele. Borracha. Só que pode ser só uma alça de borracha. E o resto é arame. Um arame e a marra para lá. Põe uma estaquinha ali. Assim. Suave. Por gentileza. Segura aqui para mim. Então nós vamos escolher. Olha. Nós vamos escolher o que é legal. Que eu estou olhando. E vou ver o que é que eu vou tirar de uma vez. Aqui eu já entendi. Tem, tem. Aqui. Aqui é um que vai ficar. Por gentileza. Isso. Então veja. Aqui nós temos. Se fosse deixar sem ela aqui. Ia deixar essa pernada e esse broto bonito. Se fosse renovação. Mas não é o caso. Como nós temos aqui pernadas muito bonitas. Então nós temos uma bela guia. Essa sua. Eu já vou tirar fora. Eu vou tirar o que. Agora eu vou fazer o que é. Ó. Pera. Tira embaixo agora para não lascar a casca. Você lasca aqui já era. Olha lá. Esse broto aqui está errado. Ó. Então aquilo. Agora a tua mão. Por gentileza. Você pode vir para cá um pouquinho. Isso. Um pouquinho só. Ponto. Enel. Vou ser um tequinho para lá só. Isso. Tá bom o ângulo. Olha agora. Esse aqui. Eu não preciso dele porque eu tenho uma guia bonita aqui ó. Então. O que nós vamos fazer ó. Aí eu vou para com a minha guia bonita. Tem que ganhar tudo certo. Olha. Tem que ganhar tudo certo. 50 vezes tem que ganhar. Por que que eu não tirei ela agora? Toma. Só está funcionando nesse botão aqui. Você aperta e espera que ele demora um pouquinho. Por que que eu não tirei ela agora e abaixei depois? Porque ela pode lascar. Se ela lascar e eu tiro tudo fora. Essa viria para cá. Se essa lascasse. Aí fica ela no lugar. Deixei um minuto de reserva para ver se ela não vai quebrar. Porque às vezes quebra se a gente não pegar o jeito. Então veja. Por gentileza ó. Pega mais a ponta. Pode vir um pouquinho mais para cá. Olha. Então nós já escolhemos uma guia. Um tronco. Com um caminho. E produção. Uma guia bem posicionada. Ó. Produção. Vai vir florada ó. Bela guia de produção. Três guias é o suficiente. Um tronco com três guias de abertura. Goiaba também é assim. Então nós já escolhemos uma bonita. Duas bonitas. E a terceira está na mão dele. Então agora eu vou perguntar. O que é que sobrou aqui? Essa aqui né? Certo. Não vou cortar aqui. Nem aqui. É aqui ó. Viu Marcia? Ainda tá entendendo. Ainda tá faltando uma para tirar ainda né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Você vai ter que ir lá buscar uma motosserra. Vai vir na pé do lixinho e vai ser motosserra. Você já entendeu o que nós temos lá. Olha aqui. A planta tá começando a aparecer organizada. Olha como agora eu vou tirar. Agora é excesso. Porque essa tá legal, não quebrou. Isso aqui não pode ficar aqui no meio. Não tem sentido. Outra pernada aqui é muita coisa. Embora poderia deixar até quatro. Poderia. Um, dois, três, quatro. Poderia. Não é errado isso. Mas é muita coisa. Não há necessidade. Você quer muita coisa aí né? Claro. Corre um pouquinho mas corre. Ah se dói só um pouco eu vou piorar então. Corre um pouquinho mas não foi pior. Então ó. Olha agora. O que tá pra dentro da planta. Pra dentro. Não interessa porque vai começar a tumultuar. Mas como aqui tem produção no momento. Eu não vejo necessidade de tirar ela aqui agora. Poderia. Esse tá errado. Esse eu deixo. Porque tá perto. Vai dar fruta aqui ano que vem. Aqui vai dar fruta ó. Esse negócio compridinho aqui ó. Parece uma minhoca grossa. Essa aqui ó. Isso. 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 Chama bolsão de produção. Isso que vocês estão vendo aqui que é a gema. Que é filhote ainda. Isso daqui um ano. Isso daqui um ano. Vai virar esse comprido. Isso vai ser gema de produção. Ano que vem. Não. Eu tô falando. Entendido. Entendeu. Então veja aqui ó. Então já tem que pensar no ano que vem já né. Ah sim. Eu vou deixar aqui ó. O tucho de flor. Vou deixar isso aqui por enquanto como tá ó. Certo. Aqui ó. A produção que você tá ó. Pode ver que a produção vem aonde a gema é mais grossa. Parece uma minhoca. Aham. Deu pra perceber? Certo. E a gema fininha que ainda vai ser adulta ano que vem. É as mais minhoca aqui ó. As novinhas. É as novinhas. Que toda vara tem. Então agora se você olhar. Ela tá organizada. Você não fala que é a mesma planta. Nada impediria de eu tirar isso aqui. Mas como ela ainda tá bonita. Deixa mais um tempo. Ano que vem. Você mete a tesoura aqui ó. Que isso aqui. Vai ficar com três média altura errado. Então. Só vou deixar. Porque aqui tem florado ó. Tem florado. Mas veja. Como aqui ele tá. Flor. 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 Aqui pra cima tem flor? Não. Não. Eu vou abaixar um pouco. Abaixo da brotação daqui ó. Aqui ó. Só pra segurar ela. Pra ver se segura mais fruta. Porque aqui vai roubar energia. Eu não quero isso agora. Pronto. É vara de produção. Entendi. Olha a planta de longe. Olha a planta de longe. Olha a planta de longe. Ó Enio. Que que você. Te convencia ou não? Ou era melhor ficar seis. Um em cima do outro. Com vinte e meio de altura. É. Não. Não. Você tem que ajudar ela. E abrir. Com borracha arame. Uma estaca. Pra você viciar. Daqui o ano. Esses galhos. Vai tá gostos. Igual um cabo de enxada. A tira que já tá aqui. Como ela já viciou. Aí ano que vem. Você tira. Ela fica assim. O resto da vida. E com o próprio peso da fruta. Com o tempo. A fruta não vai tá aqui. Olha o galho sozinho ó. Pode soltar um pouquinho. Com fruta. Agora ele tá assim. Com fruta. Ele vai fazer isso ó. Pode baixar ainda. Igual a laranjeira. Entrou mais sol no meio dela. Não tem sombra. E com o tempo. Esses daqui do meio aqui. Que vão crescendo. Sim. Vão abrir pra cá também um pouco. Aí você recua. Aí você vai podar. A vara. A metade pra trás. Ela deixou só a metade de trás. A ponteira. Você recua. Todo mundo tem que recuar as árvores de fruta. Pelo menos a metade do que ela é. Pra estimular a brotação. Perto da mãe. É pra não ficar desordenada. Pra não ficar desordenada. Olha. Entendi. Olha. Deu pra recuperar. Embora é uma planta já adulta. Mas recuperou. Olha que florada que ela tem ó. Por que que eu preferi sacrificar os dois de baixo? Porque as de cima tá mais bacana. E deu pra torcer. Não tinha lógica eu serrar isso aqui. E deixar os dois de baixo. Não tinha lógica. Porque as três guias tão extremamente bem formadas. Certo. Aí legal. Vamos depender a outra agora. Aí o coração vai doer mais. Não. Mas é. Você quer ver ó. Olha aqui. Aqui já é outra história ó. Essa macieira ó. Repara. Agora aqui é completamente diferente. Com o lado N aqui ó. Os dois aqui. Vai N. Aqui nós temos uma obrigação. Vamos olhar a casca do tronco. Como tá o tronco dessa planta? Tá doente, machucado ou tá inteira? Tá inteira né. Tá inteira. Vamos examinar esse pé de maçã. Como ela tá? Tá machucada. Já tá doente né. Já tá. Não tá? Aqui não tá tudo comprometido? Sim. Nós temos um broto pra cá. Nós temos um broto pra cá. E o que me diz do serrote? Aqui. Não. Tá podre. Eu adoro essas partes. Eu adoro essas partes. O bando vai chegar aqui amanhã amanhã amanhã. É. Mas só preparar as estaquinhas. Aí que vem o toquinho né. Olha lá. Vem cá rapidinho pra você ver aqui ó. Vem cá. 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 O que é que vocês aí? Vem cá. Vem cá o que aconteceu com meus olhos. Vem cá. Vem cá o que eu falo assim. Poxa. Você está dando frangassado aqui? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ah não dá pra fazer mais nada. O que é que vocês aí? Olha. Vem cá. Olha. Um momento tão difícil como esse aqui. Fim cá vai. Olha, mãe, aqui, ó. Ó, olha bem. Enio, olha bem. Enio, segura aqui. Olha aqui, ó. Ó, isso, ó. Olha lá, tira devagar, ó. Filma. Aqui tá tudo podre, hein? Estamos salvando as pernadas de baixo. Tira devagarzinho. Dá pra plantar isso? Fazer muda? Não. Olha só. Agora vamos arrumar as pernadas. Por quê? Porque ela tá ficando podre total. Aqui agora, depois, passa de bordalesa. Ele recupera. Porque aquele ré já tava comprometido. Ó, tudo que tá pra dentro sai. Pra fora fica. Pra fora fica. Pra dentro sai. Agora eu quero daqui, ó. Agora, vamos arrumar. Olha aqui. Vem cá, vamos lá pra você ver aqui como é que é. Aqui nós temos, ó. Nós temos que olhar a gema. O aspecto. Qual das duas varas você tá achando que tá mais legal em termos de formação? Esta. Tá com carca é melhor, não é? Muito bem. Então, eu não preciso deixar isso tudo aqui. Agora. Nós vamos recuperar a planta. Onde tem uma brutação perto da mãe aqui, ó. Perto aqui da mãe. Tem isso, não tem? Aham. Fica ela. E tira o resto, ó. Um andar que vai vir pra cá. Deu pra entender? Com certeza. Muito bem. Olha só. O que era a planta e o que vai ficar, ó. O que nós vamos fazer aqui, olha. Qual seria uma outra guia bacana que ficaria? Aqui tá entuchado, ó. Num ponto, três galhos. Não pode. Tem uma bonita. Não estamos recuperando a planta? Não estamos? Tuchado. Estamos recuperando a planta. Agora é diferente daquela. Prova um pedaço do milho. Obrigado. Aqui, ó. Vamos pegar um pedaço do milho. Não quer o pé? Muito bem. Vamos achar agora. Estamos achando as pernadas que vão ficar. Essa vai ficar como tá, que ela já tá aberta. Aqui não precisa nem de esticador. Você concorda? Essa aqui tá razoável. Mas uma pequena esticadinha pra cá, bem suave, vai resolver. Isso deixa também. Olha o esporão aqui, ó. Que vai dar fruta, ó. Então eu não vou tirar aqui embaixo. Eu tiro acima delas. Pra estimular a nascer flor aqui, ó. Igual aquela florada. Todo ano a gente tem que fazer essa poda assim? Porque essa poda estão fazendo, recuperando um pé de maçã. Porque a formação dela, se fosse uma muda plantada nova, a formação podia ser diferente como nós fomos fazendo de vaso aberto. Podia ser de outra forma também. Agora... Olha lá, eu tô aqui. Vamos lá. Não, tá calmo. Coisa de minério isso aí. Inventa a prender. Aqui tá... Pega a farofa. Segura um pouquinho só. Então, aqui nós achamos duas pernadas que tá boa. Podemos achar uma terceira. Podemos achar uma terceira. E aí, Marcelo? Como é que ficou? Que não é obrigado. Pode deixar duas também. Pode deixar duas? Pode. Nesse caso, pode. Porque não se esqueça... Pode deixar essa aqui e mais essa aqui, ó. Então, mas a só... Você falou certo, mas tem um detalhe. Você tá vendo isso pelado agora. Olha, aqui. Você tá vendo isso aqui sem nada, não tá? Não tem nada, não é? Não tem. Só que vai brotar daqui a um mês. Galho aqui, galho aqui. Galho... Uma bagunça. Galho aqui, galho aqui, 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 aqui. Onde seria a terceira pernada? Onde estourar um galho bonito aqui. Que não pode ser o galho daqui, ó. Junto com esse, não. Um palmo abaixo dele. Um pouco longe do outro. Então, eu não vejo necessidade de deixar isto. Primeiro que ele tá muito lá embaixo. E segundo, que aqui vai nascer broto. Aí vem o brotinho, hein? Aí nós teremos uma pernada. Duas. E o que vai vir, terceira. Então, tá sobrando. Lá embaixo, com o serrote. Aí você quer tirar, ó. Só pra você ver como é que é, ó. Ó, mas aprendendo, Osvaldo. Ó, tem que enxergar primeiro, ó. A gente tem que tirar fora o que atrapalha. Você tem que saber onde o serrote vai. Ó lá. O serrote pra você vai aqui, vai aqui, vai aqui ou vai aqui? Já acertou. Manda bala. Mão firme e manda ver. Agora de baixo, isso, pra não lascar a casca, viu? Ó, tá aprendendo, né? Você viu? Aí, ó. Não solta aqui. Não repara não. Quando eu tô no trabalho, nem como, viu? Falou que é pro portar conosco. O dono que não porta aqui. Ó. Mas o frango aí é novidade, hein? Repara. Tomou outra. Repara. Duas pernadas bonitas. Paramos, a podridão tava subindo e descendo pra árvore. Agora tem que passar a calda bordalesa. O terceiro, a guia vai ser isso, ó. Vai nascer um monte de broto, você vai tirar. Ó, vai ser isso, ó. Olha aí. Dá o controle, Osmar. E essa aqui, pode? Porque aqui é de produção. Você pode abaixar ela, tá muito alta. Seja, não tem calda bordalesa, o que ele pode aplicar aí? Cal. Cal mesmo? Água e cal. Com broca. Com brocha. Ok. Entendeu? Sérgio, que eu não pegasse. Ah, eu já comi, já. Vou dar uma pausa aqui, pode comer. Não, não, eu não sou de comer, não. Essa é novidade, hein? Essa é cor de mineiro. Ó. Esse pé de limão, ó. Olha bem, ó. Tá legalzinho, mas ela tá tumultada desde baixo. Errado. Ó. Olha só. Olha só. Olha só. Inscreva-se. Legenda Adriana Zanotto